A eficiência operacional é um pré-requisito para a transformação digital? É, nós não temos dúvida nenhuma de que a eficiência operacional, cada vez mais, é o fundamento para uma transformação digital. A transformação digital quebra vários dos meios de intermédio entre o cliente final e os produtores do serviço ou dos bens. E cada vez mais você ter um processo otimizado, voltado para esse contato direto sem intermediários, significa ter um menor custo dentro da sua cadeia, mas significa também uma reengenharia dos seus processos, da sua estrutura, da sua organização e isso tudo passa por um processo de otimização e de eficiência operacional em praticamente todas as áreas da companhia. Como é possível ter eficiência operacional, eu fico imaginando, tendo que investir em novas tendências como nuvem, mobilidade, analíticas, manutenção dos sistemas, como se integra tudo, todo esse processo e ainda assim se consegue a eficiência operacional? É verdade, a transformação digital implica em gradativamente substituir essa série de legados, sejam eles processos, sejam eles sistemas, sejam eles plataformas, plataformas e soluções mais modernas. A dificuldade da integração, hoje em dia, é cada vez menor em função das padronizações e os investimentos também hoje são muito menos agressivos, porque a maioria das soluções hoje são para serem consumidas como serviço à medida que sejam necessários. Os provedores de serviços, os provedores de solução, cada vez mais têm se adaptado para fornecer serviços sob demanda e que o cliente tenha a possibilidade de primeiro trocar investimentos fixos por despesas mensais, usuais, e com isso facilitar o retorno do investimento desses gastos e possibilitar que essa integração seja feita de forma menos custosa e com menor sacrifício do que os investimentos do passado. A gente fala, a transformação digital exige uma mudança de quem quer chegar mais perto do cliente. Como é que os provedores de serviço também estão mudando? Como mudar esse paradigma cultural dentro das empresas que fornecem serviço? Os provedores de serviço têm a obrigação de ajudar os seus clientes a entender como cortar esses caminhos, como cortar esses intermediários e como ter acesso e entender melhor o seu cliente. Hoje em dia, com esse canal direto, com a possibilidade de se obter informações diretamente do seu cliente, é necessário também processar, conhecer essas informações profundamente e os provedores de serviço, através das suas soluções, dos seus softwares, das suas ofertas, têm como finalidade guiar os clientes dentro desse processo. Mais ainda, os provedores de serviço têm a oportunidade de compartilhar as experiências que acontecem em várias indústrias e transportar isso para as outras indústrias em que a transformação, muitas vezes, acontece não no mesmo tempo ou acontece mais tardiamente. Um exemplo disso, o Consumer Products, por exemplo, a área de produtos ao consumidor, acabou vivendo muito mais transformações, muito mais pressão do seu meio e a sua adaptação do que o mercado financeiro. O mercado financeiro passa agora a se dar conta da real necessidade de digitalização, de trazer o serviço financeiro para o celular, para o smartphone. Coisas que, por exemplo, as empresas que têm acesso direto ao consumidor, manufatura, já fazem isso há um bom tempo. Já tem uma participação pesada nas redes sociais, já tem uma participação pesada nessa comunicação e transportar essa experiência dessas outras indústrias para a área financeira, por exemplo, é uma coisa que os provedores de solução podem ajudar e podem fazer. Nós estamos falando dos segmentos tradicionais indo em direção à transformação digital. Mas aquela empresa que já nasce digital, um exemplo, uma fintech, ela também é obrigada a buscar eficiência operacional? Ela vai se deparar com esse desafio à medida que ela vai ganhando escala, em que ela vai ganhando corpo. Eu acho que é muito difícil, até pelo empreendedorismo, pela iniciativa, logo no começo, essas empresas terem uma preocupação com a eficiência operacional. Obviamente elas nascem com um tamanho muito menor, elas nascem mais enxuta, mas à medida que elas vão ganhando robustez, que elas vão ganhando escala, que elas vão ganhando importância na cadeia de valor dos seus clientes, elas começam a se deparar com as mesmas dificuldades que os grandes bancos, que as grandes instituições começam a se deparar com as questões de regulamentação, de confiança, de credibilidade, de disponibilidade. E isso, de alguma maneira, sempre envolve a questão da eficiência operacional. De uma maneira geral, as empresas brasileiras, elas estão perto da eficiência operacional? Eu acho que se você compara o Brasil com mercados mais maduros, eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de ganhar eficiência operacional, inclusive nas instituições financeiras, mesmo nas de grande porte. Eu acho que todas elas têm programas e têm trabalhado muito arduamente, procurando oportunidades de ganhar mais produtividade, mais eficiência. Algumas chegam até a criar seus próprios departamentos de inovação, atrelado a essa pesquisa, não só a novos produtos, mais atrelados à questão de obter um processo mais simples, mais objetivo, mais eficiente. E eu acho que isso é um desafio para as empresas no Brasil e é exatamente onde eu acho que as empresas internacionais, como a nossa, por exemplo, podem ajudar a trazer soluções, experiências que hoje já são exemplares lá fora, também aqui para o Brasil.